Fala meus amigos, canal Irmão Caminhoneiro Hoje vou mostrar um pouquinho pra vocês de Sapucaia, Rio de Janeiro Bem longe da capital, viu? Passa por essa cidade aqui, Sapucaia Cidade bem aconchegante, bem bacaninha Mostrar aqui pra vocês Fazia tempo que eu não passava por aqui Então vou mostrar, aproveitar a oportunidade Nessa segunda-feira bonita ensolarada Dia 9 de agosto de 2021 A cidade cresceu em volta da rodovia Aqui tem um calçamento de paralepípedo Que vibra bastante Já fui informado que a turma queria tirar Passar um asfalto, mas diz que é tradição da cidade Esse calçamento Então Eles não querem mudar, né? Então a praça aqui do lado Fórum Esse outro lado aqui Igreja de Santo Antônio A cidade ainda tá com A cara do interior Estilo do interior Vai balançar um pouquinho aqui, viu? Porque É o calçamento Tipo de asfalto, né? Como a gente fala Lá no interior, calçamento É o centro comercial Da cidade É bom que não precisa nem quebrar mola, né? O pessoal tem que passar devagar mesmo Ali é interessante Tem uma ave imensa Que é a Castanhola, né? Ela pega um pedaço da rua Mas A turma preservaram ela De um lado da cidade O lado direito É morro E do lado esquerdo Tem um rio que divide Olha isso aqui É a prefeitura Prédio da prefeitura Aqui, ó A Castanhola E um colégio antigo, né? Estilo ainda antigo Ainda tem piscina, né? Nem tinha antes Aqui o nome Sapucaia As casas antigas também Bem bacana aqui Ele tá viajando Passando por aqui Diminui pouca velocidade Mas É até bom, né? Ver uma cidade Diferente Na viagem, né? Quem tá de carro pequeno Distrai um pouquinho aqui Com a viagem E aqui já vamos Se afastando dela Do centro comercial Aqui de Sapucaia Sapucaia Minas Gerais Ali na frente Tem uma ponte Sobre o rio Agora Não sei se é o rio Paraíba Do sul Esqueci o nome do rio Lá na frente Eu vou passar com ele Vai ter a divisa Do outro lado Do rio É Minas Gerais Desse lado de cá O ponte é ali Não dá para mostrar a ponte Passamos ali Mas na frente Vai dar para ver o rio Fazer uma construção imensa aqui Deixa eu ver se vai dar para pegar Esse prédio aqui Aliás, aqui não é a BR-116 não Tem a praca ali BR-116 Daqui a 26 quilômetros Aqui ela muda de nome Lá do outro lado É Minas Gerais Daqui a praca BR-116 A 26 quilômetros Mas é a mesma BR A continuação dessa Aqui está a chamada Rodovia Lúcio Meira Mas lá na frente Continua a BR-116 Eu não sei se ela vem ali Eu acho que é A BR-116 Dobra para Petrópolis E vai descer lá para o rio Então é isso aí Sapucaia Minas Gerais Deixa eu ver se dá para pegar um pouquinho mais do rio Vamos magiando aqui o rio Forte abraço aí Irmão Caminhoneiro Deixa aqui o joinha Aquele like Tudo de bom Vamos ver se dá para pegar aqui o rio Aproveitar e mostrar um pouquinho da paisagem aqui Na rodovia Na rodovia Ao lado esquerdo Como eu falei Lá à direita aliás Montanha Serra Está um dia muito bonito aqui De inverno Pois está aí Olha lá Essa paisagem Na rodovia Lúcio Meira Começa ali em Volta Redonda E vai até a divisa ali com a Lei Paraíba Depois Já é o Minas Gerais Aliás Além de Paraíba Já é Minas Gerais Do lado de cá Eu esqueci o nome da cidade E vai até a divisa ali com a Lei Paraíba E vai até a divisa ali com a Lei Paraíba E vai até a divisa ali com a Lei Paraíba E vai até a divisa ali com a Lei Paraíba E vai até a divisa ali com a Lei Paraíba E vai até a divisa ali com a Lei Paraíba E vai até a divisa ali com a Lei Paraíba